Acabamos de fazer uma reunião com a Anfávia e com a Fena Bravi também, os revendedores de veículos, para fazer uma avaliação da situação do setor aqui no Brasil, nesse primeiro semestre que já está terminando. A avaliação é de que as vendas foram mais fracas nesse primeiro semestre, em função de uma série de motivos, entre os quais a questão do crédito, uma diminuição do crédito e o encarecimento nesse período e também no período mais atual, talvez a questão da Copa, menos dias úteis nesse período, acho que vocês avaliaram, são sete dias úteis, a menos o que influencia as vendas. Então, nós temos que tomar as medidas para viabilizar um segundo semestre melhor do que foi o primeiro semestre. Na verdade, há uma certa semelhança entre o primeiro semestre do ano passado e o primeiro semestre deste ano. No primeiro semestre do ano passado também houve um desempenho mais moderado, no primeiro semestre, a partir de uma série de questões. Nós tivemos também um pouco de inflação no primeiro semestre, depois tivemos a turbulência causada pelo FED, a partir de maio, depois tivemos as manifestações, tudo isto ajudou para um cenário econômico mais moderado. E o segundo semestre foi melhor. Então, nós estamos trabalhando com uma projeção que este ano seja semelhante ao ano passado. Este ano temos também a Copa, embora a Copa esteja sendo muito boa para o país, um grande sucesso, muitos turistas, etc., mas para as vendas específicas, para a indústria especificamente, ela traz alguns problemas. Mas, ao final da Copa, depois tudo volta ao normal. Nós estamos terminando hoje o período para o qual o IPI está reduzido. Nós reduzimos o IPI, já nem me lembro quando foi, faz tanto tempo, acho que foi em julho do ano passado. Julho do ano passado, depois, no início deste ano, nós aumentamos um pouco o IPI e agora nós teríamos que aumentá-lo novamente. Então, eu estou aqui anunciando a manutenção do IPI com esse desconto que foi feito no início do ano passado. Então, serão mantidas as alíquotas atuais até dezembro deste ano. Portanto, até mil cilindradas, a alíquota de... Vai distribuir o papel. Vai distribuir o papel. Então, eu não preciso dizer. Mas, basta dizer que as alíquotas são mantidas. 3% até mil cilindradas. É, nove de mil a dois mil, duas mil cilindradas. E, flex. Flex. E, acima de mil até dois mil, a gasolina, 10. Então, na verdade, repetindo, até mil cilindradas, 3%. É a tarifa de IPI, de mil a dois mil, no caso do flex, 9%. No caso da gasolina, 10%. E as demais alíquotas são as mesmas, não mudaram. Acima de duas mil cilindradas. Então, nós vamos manter essas alíquotas até dezembro, para estimular as vendas do setor, de modo que a indústria, mesmo nesse período em que as vendas foram um pouco menores, consiga manter, por exemplo, o emprego, os trabalhadores no setor, porque as vendas deverão melhorar nos próximos meses. Legenda Adriana Zanotto